Baile do DJ Longuinhos Partindo do baile de Jair Longuinhos Galera frenética lá esperando aquele dia Chegamos na porta da venda aqui, baile de Jair Longuinhos DJ Longuinhos que me chamou, me arrastou pra curtição É só bala de acá, só sequência de papo É tipo metralhadora, o que ela faz com o bumbum? Treme com bumbum Treme com bumbum Treme com bumbum Treme com bumbum Treme com bumbum